PNDES apresenta o primeiro encontro internacional Pernambuco Criativo. Novas ideias, nova economia. De 18 a 21 de junho, no Passo Alfândega. Participe! Eu queria apenas destacar o esforço que a gente vem fazendo para tentar construir um formato de debate diferente que envolva prioritariamente a participação do público. E vocês vão perceber, nesses quatro dias, que a gente vai tentar tirar o máximo de vocês, a gente vai tentar provocar ao máximo os debates em torno desses temas estratégicos que envolvem a economia criativa e a nossa expectativa de contribuição dessa economia criativa para o desenvolvimento de Pernambuco e do Brasil. Vou passar a palavra aqui para Gilberto Freire Neto, que é realizador desse encontro através da Fundação Gilberto Freire, assim como nós do Hub Criativo. Eu quero, acima de tudo, agradecer uma série de pessoas e instituições que têm apoiado as diversas iniciativas que existem hoje relacionadas ao tema economia criativa, que é um tema bem interessante aqui para Pernambuco e nos últimos anos tem se destacado como, creio eu, a próxima grande iniciativa do governo do Estado em termos de desenvolvimento. E vai atingir certamente uma parcela enorme da população que, de fato, hoje já trabalha e ainda nem sabe disso, que faz parte dessa economia criativa. É uma economia que provavelmente é a nossa economia do século XXI, é a nossa cana-de-açúcar do século XXI. A Fundação Gilberto Freire, junto com o Hub Criativo, está tentando participar dessa soma de esforços para que Pernambuco se posicione efetivamente como um grande celeiro, que de fato é, da criatividade que se transforma em sustentabilidade, em renda, efetivamente, em economia. Eu gostaria de fazer aqui alguns agradecimentos. São agradecimentos institucionais, são instituições, empresas e personalidades que, desde sempre, têm apoiado o tema e, efetivamente, esse encontro. A Chesf é uma das patrocinadoras do evento, junto com o BNDES, que acredita efetivamente nesse tema desde sempre. O SEBRAE é uma outra instituição que tem fortemente apoiado iniciativas que ainda não estão integradas em rede, mas que facilmente serão integradas em rede, porque já despontam como uma matriz extremamente atrativa de trocas de energias do ponto de vista econômico. O Bridge Council, que é um outro indutor e um outro integrador de conhecimento com as diversas iniciativas em Pernambuco. A UPE, que é a Universidade aqui de Pernambuco, que tem se destacado como, talvez, a mais próxima interessada, junto com a ESO, no segmento. O próprio Passa Alfândega, que nos permite essa integração. Livraria Cultura. Porto Digital, que é um dos carros-chefes nossos do desenvolvimento dessa nova economia. A Fundage. A Federação Nacional da Economia Criativa. O Ajalã, que faz parte dessa estrutura de gestão desse evento. Scriptoscope. Iatec. MobCity. E o Instituto Delta Zero, que é uma instituição que está sendo... está nascendo para ser o ponto focal das iniciativas da economia criativa em Pernambuco. Nós vamos ter, durante esses quatro dias, três tipos, me permitam, Edgar, três tipos de interação. Uma é essa que vocês estão vendo aqui, a Arena Criativa, em que a interatividade entre o público e as pessoas que vão estar sentadas aqui, ela praticamente não vai haver limites. Nós vamos induzir, ao máximo, a interatividade entre o público e a personalidade que vai tratar de algum tema específico da economia criativa. Outros dois espaços têm um pouquinho mais de controle. Um está na Livraria Cultura. São discussões que têm um sentido muito importante, têm a ver com a estrutura dessa economia criativa, com meios de financiamento, com uma base mais econômica, que necessariamente precisa ter uma condução técnica um pouco mais forte. E nós vamos ter aqui do lado grupos de trabalho, que vão tratar, aí sim, de conteúdos com uma tecnicidade extremamente mais focada e, portanto, baixa interatividade, ou quase nenhuma interatividade com o público. Então, a gente tem essas três frentes. São frentes que, efetivamente, serão analisadas em termos de colaboração com o segmento. A gente vai gerar uma série de informações, documentações, filmagens, gravações. E, a partir daí, a gente vai tentar, com esses conteúdos, induzir aos gestores públicos e às instituições que fazem parte dessa rede de parceiros, uma convergência em termos de iniciativas que possam, efetivamente, se transformar em políticas públicas ou não. Então, a gente tem essas três ferramentas. É fundamental para a gente que elas funcionem. Então, vocês fazem parte desse negócio. Vocês têm que se ver parte desse negócio. Vocês têm que participar perguntando, induzindo, emitindo opinião. É fundamental para a gente que isso se faça, que esse registro aconteça, para que a gente possa analisar o futuro dessas discussões e como essas discussões podem impactar nas nossas vidas. Nós estamos vivendo alguns momentos aqui de profunda análise, ou autoanálise, em termos de funcionalidade dessa máquina chamada cidade, que é um ser vivo, que tem várias necessidades, precisa ser induzida a andar em alguns caminhos. A gente tem algumas discussões sobre mobilidade urbana, sobre cidades criativas, sobre meios de... modelos de gestão dessas cidades. E é importante que quem habita, quem faz parte desse sistema, se posicione. Certamente, isso aqui vai servir de referência para gestões municipais, gestões de políticas públicas em outros segmentos, e mecanismo de interatividade com esses gestores, com esses técnicos. Nós vamos ter aqui algumas apresentações, mas eu gostaria de convidar aqui o secretário executivo de desenvolvimento de negócios, o doutor Roberto Abreu, que representa, nesse momento, o governador Eduardo Campos. Bom, para nós, do governo do Estado, é uma alegria estarmos aqui em mais um evento da economia criativa, que é uma área da economia que o Estado tem enxergado com muito carinho. Nós estamos, dentro do nosso planejamento de trabalho, nosso planejamento estratégico, estamos preparando a nova economia, vamos assim dizer, industrial, estamos aprendendo a fazer navios, estamos aprendendo a destilar petróleo, estamos cuidando da nossa economia tradicional, ou seja, os arranjos produtivos locais, a indústria texto, confecções, todas as áreas já tradicionais da economia, mas estamos com um olhar muito apurado e um olhar muito forte no que a gente chama de economia do século XXI. Economia verde, nós estamos com várias ações, várias políticas públicas na área de logística reversa, reciclagem, energias renováveis, e a economia do conhecimento, que tem tudo a ver com a economia criativa, a economia da inovação, da tecnologia da informação, da criatividade. Então, todas as ações feitas por nós, ou feitas por parceiros, basicamente, pelo privado, vai ter todo o apoio do governo do Estado. Daqui a pouquinho, uma das nossas técnicas, a nossa expert na área, vamos chamar assim, Verônica, vai falar um pouco para vocês sobre o que, qual é o olhar do Estado para a economia criativa, quais os nossos planos, como é que nós queremos atuar, sempre em parceria com instituições, com ONGs, com o governo federal, com as prefeituras, participação das prefeituras, a participação das prefeituras é fundamental também, e é isso, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, desejar um bom evento a todos. Obrigado. Eu passo aqui para a Gilberto, eu agradecer a vinda do secretário Roberto Abreu, representando o governador Eduardo Campos, e chamar Verônica Ribeiro e Filipe Chaves, que vão apresentar o programa Pernambuco Criativo. Enquanto o pessoal carrega ali, destacar também que a gente está vivendo, a gente vai começar a viver de uma forma muito intensa agora, uma discussão forte sobre o futuro das cidades, o futuro de Recife, o futuro de Olinda, e eu espero que a gente também utilize essa arena nesses próximos dias para fazer provocações consistentes, porque a gente quer apertar a orelha dos candidatos para dizer, vamos pensar diferente, vamos pensar de uma forma ousada, criativa, o futuro de Recife, o futuro de Olinda, o futuro de diversas cidades do país. Então, a gente está aqui de braços dados com o governo do Estado, mas a gente também vai puxar a orelha em alguns momentos, a gente vai brigar em alguns momentos nesses dias de trabalho. e é importante que vocês estejam cientes disso, de que a gente elogia, mas a gente também vai brigar. Vamos embora. Minha gente, bom dia a todas e a todos. Eu já estou um pouquinho mais acostumada do que o Dr. Roberto com essa arena, porque a gente ensaiou o ano passado, em dezembro, lá no Teatro Hermílio Borba Filho, um primeiro encontro de economia criativa e foi muito bom. E a gente compreende que nada melhor do que esse lugar, que tem história, história do Brasil, história econômica tradicional, que se mantém como espaço cultural para a gente trocar com vocês algumas ideias sobre o que é esse chamado Pernambuco criativo. Eu quero dizer que é fundamental a gente entender que a gente quer, Gilberto, realmente construir política pública de desenvolvimento e a gente percebe que, com a economia criativa, isso é muito mais fácil, a gente começar fazendo política pública de desenvolvimento. Outra coisa muito boa é o momento. A gente está discutindo mundialmente o futuro do mundo através da Rio Mais 20. e eu quero convocar todos os que estão aqui presentes fisicamente ou online a construir esses documentos em grupo, nos grupos de trabalho, nessa palestra, a construir propostas que a gente possa fazer uma conexão com o stand do Estado na Rio Mais 20, também com a desconferência de economia criativa da União Europeia e do Ministério da Cultura, que eu e alguns colegas do Estado vamos estar presentes para que a gente possa ser porta-voz desse encaminhamento de uma política de economia criativa para o mundo. O que é importante a gente ter percebido nos últimos seis meses de trabalho? Na verdade, o doutor Roberto disse que eu sou a experta, talvez eu seja a curiosa do governo, juntamente com algumas instituições aqui presentes também, a Secretaria de Cultura, através de Luciano e Célio Pontes, a Secretaria de Cultura e a Fundarp, o Porto Digital, com o nosso colega Saboia e a equipe do Porto que vem trabalhando com a gente, Joana, a Universidade de Pernambuco que está se mostrando, assim como o Pernambuco quer discutir o tradicional, mas também quer formar o novo, a Secretaria de Educação do Estado, aqui presente, o Ministério da Cultura, em termos do Estado, a gente fez um grupo de trabalho, começou a, curiosamente, buscar essas informações para atender uma demanda pública, na verdade, existia no plano de governo uma demanda para que o governo apresentasse uma proposta de economia criativa, e nesses últimos dez meses, a gente vem ouvindo quem já faz a economia criativa, como o Gilberto disse, muitas vezes, sem saber que é economia criativa, mas com dados concretos, com qualidade de trabalho, com representação para o mundo, bem diferente do que acontece no mundo, a gente tem uma economia criativa própria nesse Estado, que a gente quer, efetivamente, contribuir com números, números de emprego, números de trabalho, números em reais, números de oportunidades, especialmente para a nova economia. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui, novamente, construindo uma proposta ainda mais consolidada. Esse encontro, para a gente, ele é um divisor de água, de um marco zero da discussão, da formação, e uma partida para a ação. Então, assim, o governo se propõe, juntamente com algumas instituições já criadas nesse período, a construir algo mais, além de discussão. Então, o ano passado, em dezembro, a gente topou uma provocação do BNDES, dizendo, olha, a gente tem uma linha de crédito, a gente quer construir a economia criativa no Nordeste, Pernambuco é a bola da vez em números, em oportunidade, todo mundo fala em vir para cá, e vocês precisam começar a fazer isso. Então, a gente consolidou alguns eventos já estratégicos, como a Expoideia, para discutir isso, fizemos rodadas de negócios criativos, onde algumas empresas pernambucanas já estão recebendo crédito da Agência de Fomento do Estado para participar de outros eventos, como Fenearte, como feiras nacionais, congressos de moda, e a gente está muito satisfeito de saber que é possível fazer a economia criativa em Pernambuco, principalmente de forma integrada. Então, o que a gente vai mostrar para vocês agora é um resumo desse plano Pernambuco Criativo, que tem uma perspectiva de 2012 a 2015, transformar ideias, sonhos, ações em negócios, em projetos. Eu coordeno pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico esse GT de Economia Criativa, que são seis instituições, tem um diálogo permanente com o Delta Zero, que vocês vão ver daqui a pouco, uma apresentação também, um diálogo de institucionalidade, inclusive em formação, e a gente espera efetivamente que a gente possa sair do papel a partir desse encontro e fazer cada vez mais dessa economia criativa algo concreto e que a gente teve a oportunidade já de ver nesse final de semana as notícias das coisas que estão acontecendo em termos de negócios a partir dessa consolidação e dessa discussão. Então, essa é a mesma apresentação que a gente está levando para Rio+, e essa é a base para a gente também construir uma proposta mais consolidada de como é que a gente vê Pernambuco nesse novo cenário da economia criativa no Brasil. Como eu falei, é uma provocação do plano de governo. No plano de governo surgia aí uma provocação no sentido de que a gente construísse algo para essa economia criativa que alguns pernambucanos já enxergavam. No nosso plano de governo, a gente tem dois desafios para esta nova economia. Uma é a consolidação da interiorização do desenvolvimento. O plano Pernambuco criativo, ele tem proposta de consolidar um plano metropolitano, mas também trabalhar seis polos de economia criativa no âmbito do Estado todo e atuar com os estratos mais vulneráveis da população. O plano tem essas duas transversalidades, pode passar. Tem como meta estratégica consolidar o desenvolvimento, gerar emprego e renda e promover a economia do conhecimento e da inovação. aumentar a qualificação e a infraestrutura para o desenvolvimento, fomentar o desenvolvimento rural sustentável. A gente compreende que a economia criativa não acontece somente nos espaços urbanos. É importante a gente entender a riqueza que Pernambuco tem, especialmente na cultura rural. Então, isso é preciso vir como potencialidade para a economia criativa do Estado. Aproveitar as oportunidades que a gente tem com a Copa 2014 e a Copa das Confederações e promover a sustentabilidade ambiental. E, quando a gente trata de ambiental, a gente está tratando especialmente da cultura e do ser humano, além das questões ecológicas. O desafio do programa Pernambuco Criativo é ser um programa de articulação, fomento e estímulo ao desenvolvimento das cadeias produtivas. É um foco em quatro anos, porque, como a gente trabalha numa gestão de resultados, a gente precisa ter começo, meio e fim em monitorar os resultados e replanejar o que não for possível. E tem sete eixos de atuação. Esse eu já falei um pouco, esse é o núcleo gestor, é o GT de trabalho, é constituído pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pela Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, a DDP, a Secretaria de Cultura e a Fundarpe, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e o Porto Digital. A gente tem um conselho consultivo com as demais secretarias do Estado, que têm uma transversalidade na formação, na difusão, na estruturação, e esse conselho consultivo vai estar bem representado aqui nos grupos do trabalho do Pernambuco Criativo. A gente entendeu que foi muito legal a gente estar construindo isso e, ao mesmo tempo, o governo federal construindo o Plano Nacional de Economia Criativa, agora consolidado, não é, Beto? A Secretaria Executiva de Economia Criativa vinculada ao Ministério da Cultura. O nosso plano tem uma consonância com isso, tem um diálogo permanente com o Ministério da Cultura, tanto regional como nacional, e já tem alguns projetos de instalação na Secretaria de Cultura e Fundarp, que é o Criativa Biro e o Observatório Criativo. Nós somos um dos cinco estados do Brasil que temos essas duas iniciativas da Secretaria de Economia Criativa. Vai entrar mais um, não é, Luciano? Dois. Então, assim, nós fomos pioneiros na assinatura do convênio e queremos ser pioneiros na implantação de negócios criativos a partir do Criativa Biro. eu não vou falar do Delta Zero, quis destacar apenas para dizer que a gente é parceiro estratégico de uma organização não governamental que vocês vão ter a apresentação agora. Eles foram lançados oficialmente no seminário passado, hoje representa 80, mais de 80 instituições e vocês vão ter a oportunidade de ouvir o pessoal do Delta Zero aqui nesse minuto. É muito importante para a gente, que é o braço que sabe, é o braço que está fazendo a economia criativa de Pernambuco e a gente, enquanto governo, Edgar, se propõe a levar uns puxões de orelhas, mas fazer correto. E a gente só consegue fazer isso de forma correta se a gente tiver um diálogo permanente com quem faz. E aí o Delta Zero para a gente é esse espaço consultivo para a gente medir as nossas ideias enquanto política pública. Os eixos são estudos, pesquisas e formulação de políticas públicas, porque a gente está começando uma nova economia, é preciso a gente estudar, levantar dados para a gente errar menos. Empreendedorismo, inovação e negócios, articulação e cooperação. A gente compreende que a economia criativa tem um diferencial muito bom com relação a outras cadeias econômicas, que é, não existe uma concorrência acirrada, muito pelo contrário, quanto mais o mundo fizer a economia criativa, mais a gente consome, consome de forma sustentável. Então, é muito estratégico que a gente esteja construindo com. Então, a cooperação é fundamental, a formação e a capacitação. A gente está aqui com a Secretaria de Educação do Estado e a UPE. O Estado tem vários, além do ensino fundamental, do ensino médio, o Estado tem criado várias oportunidades para que o jovem pense como é que ele vai atuar como profissão. E a gente entende que a economia criativa é um passo para isso, diferenciado. E infraestrutura para a inovação, formação e serviços. A gente tem discutido muito com os municípios, com o próprio Estado, vários equipamentos, a exemplo desse aqui, que podem ser muito mais bem aproveitados. E esses espaços a gente se propõe a construir junto projetos, oportunidades, espaços para incubação, para a gente fazer mais negócios do ponto de vista da inclusão e da criatividade. Pode passar. Aí é um detalhamento, a gente vai disponibilizar isso no espaço do encontro. Tem um mínimo de planejamento sobre quais ações em cada um daqueles eixos e uma estimativa de recursos dentro da nossa secretaria e de outras secretarias através do GT. E o objetivo, onde é que a gente quer chegar com o Pernambuco Criativo? A gente quer chegar nesses quatro anos sendo o principal case de economia criativa como referência internacional de política pública. É muita ousadia, a gente sabe, a gente está mergulhado no sucesso que Pernambuco vem tendo nos últimos oito anos e o desafio é fazer isso também em economia criativa, tendo a consciência que não dá para fazer só. Que encontros e parcerias com o artista estão sendo estabelecidas nesse encontro podem nos permitir chegar nesse objetivo com o Plano Pernambuco Criativo. Esse eu acho que é um resumo do que a gente está pensando em fazer em cada um dos polos de economia criativa que nós iniciamos com esse seminário. Esse seminário ele não é hoje o começo na verdade a gente começou em março desse ano fazendo vários encontros em cada um dos potenciais polos criativos da região. Então nós fomos de Petrolina até Olinda passando por Goiânia por Salgueiro por Caruaru por Garanhuns e fizemos uma discussão com esses grupos do que eles tinham de potencial do que eles entendiam por economia criativa e como é que eles se veem nessa nova economia. Então esse esqueminha é um resumo do que a gente pretende fazer construir em cada um desses prováveis polos de economia criativa aonde tem um prédio histórico ou uma instituição de ensino possa também atuar como espaço de economia criativa para planejamento para produção e para negócios integrando centro cultural laboratório de P&D incubadora e empresarial onde o centro cultural possa permitir aquela comunidade do entorno e ao mundo espaços para visitação e conhecimento da cultura local nos laboratórios a gente possa trabalhar experimentação nas incubadoras a gente se qualifique para negócios criativos e nos empresariais a partir das incubadoras a gente tenha a instalação de novos negócios os dois primeiros quadrinhos com o objetivo de dar retorno da visibilidade para as cidades as impactadas e os seus apoiadores e nos dois segundos quadrinhos propriamente ditos novos negócios promovendo impacto direto na qualificação dos serviços e ampliação de renda efetivamente trabalhando os dois primeiros a cultura tradicional a inovação a tecnologia e o ensino e os dois segundos a implementação de novos negócios a lógica de trabalhar a inovação como o doutor Roberto falou aqui em todas as cadeias produtivas é trabalhar não apenas a tecnologia mas a modernidade construindo conceitos sem equivalente no mundo em cada um desses espaços a gente poder ser único único na sua especificidade e único na sua cultura ter foco no retorno contínuo garantir a sustentabilidade a partir da visitação ter autossustentação por meio de parcerias não é um projeto exclusivamente público é preciso que existam parcerias para manter a dinâmica desses espaços a participação ativa do visitante na criação do seu conteúdo baseado em inovação naturalmente aproveitando e bebendo da fonte dos 10 anos de construção do porto digital nessa questão da tecnologia com 100% de instalações interativas a gente vai fazer um exercício aqui nesse encontro concebido por um grupo de empresas e sempre estimulando as instituições de Pernambuco as funções o museu como espaço de interatividade pode passar e esse aqui é uma tradução daquilo que a gente mostrou lá na teoria como é que a gente vê hoje dentro dessa lógica metropolitana os espaços que a gente tem e que podem se transformar em espaços da economia criativa a fábrica Tacaruna o estado de Pernambuco vem há pouco anunciou uma reforma do prédio principal mas a gente compreende que aquele equipamento ele é um equipamento essencialmente muito positivamente propenso a ser um espaço de economia criativa o porto digital se integrando a esse polo e como pioneiro de toda essa construção Olinda como uma cidade de grande potencial criativo a partir de tudo que ela já tem e é para o mundo um centro de referência da moda como centro cultural e incubação esse centro já foi anunciado ano passado era um centro que seria construído no espaço da Secretaria de Cultura em Jaboatão dos Guararapes por uma necessidade da gente se integrar a um polo de economia criativa já consolidado esse centro vai acontecer na Rua da Moeda aqui no finalzinho dessa rua no número 46 então ele se integra a esse espaço além do porto digital é o primeiro espaço de incubação para design e economia criativa que a gente está iniciando em outubro deste ano é um projeto financiado pela Petroquímica SUAP pelo governo do estado em parceria com o núcleo da cadeia texto de confecção que é um OS da cadeia de confecções do estado e os polos no interior gente que a gente está sinalizando para os próximos quatro anos são alguns que a gente já fez algumas oficinas que a gente tem potencial cultural desenhado a partir do trabalho desenvolvido pela Fundarp nos últimos quatro anos e agora nesses primeiros dois anos pela Secretaria de Cultura Goiana Caruaru Garanhuns Arco Verde Salgueiro Petrolina e Fernando de Noronha há uma perspectiva também que a gente inclua também na cidade da Copa um polo de economia criativa porque ele já vai nascer nesse formato então esse é o nosso planejamento estratégico algumas coisas já em andamento e outras com muita vontade de contar com todos vocês instituições públicas e privadas empreendedores criativos alunos público em geral a consolidar mais esse braço da economia de Pernambuco muito obrigada estaremos aqui e no Rio nesses quatro dias construindo esse novo cenário de Pernambuco vamos chamar já emendando Tassiana Portela diretora executiva do Instituto Delta Zero para fazer a apresentação sobre os últimos e os próximos passos do Instituto Delta Zero vocês vão notar que aqui o negócio é sem protocolo a gente vai falando chamando e fazendo confusão é isso aí gente e vai ficando tonta aqui rodando para um lado para o outro também para dar atenção a todos aqui na arena entrando aí o powerpoint mas assim nós somos uma associação de empresas e organizações das diversas cadeias produtivas criativas é o resultado de um processo que se iniciou há cerca de cinco anos e que envolveu mais de 250 profissionais nesse debate nesse processo de modelagem de necessidades colocadas aí para o desenvolvimento desses setores é um instituto comprometido com o desenvolvimento de todo o potencial criativo cultural econômico e social de Pernambuco da nossa região e do país porque apesar de a gente ter nascido no Recife já estão colocados para a gente alguns desafios que são pelo menos regionais bom e a gente trabalha com o conceito de economia criativa do Ministério da Cultura a gente é alinhado do ponto de vista dos conceitos então por economia criativa entende-se o conjunto de setores cujas atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador de valor simbólico elemento central da formação do preço e que resulta em produção de riqueza cultural e econômica essa conceituação está no plano nacional de economia criativa do Ministério da Cultura bom fugiu ali o powerpoint está aqui uma tela muito engraçadinha bem criativa é importante frisar que a gente também está alinhado é o plano PE criativo do ponto de vista dessa interlocução desse espaço de discussão que inclusive foi uma das razões do nascimento do Delta Zero a gente trabalha em três grandes perspectivas que a gente vai ver aí mas a gente colocando e vai detalhar já a questão de políticas públicas negócios e qualificação formação são os três grandes eixos da gente então a nossa missão é gerar um ambiente de negócios e fomentar uma cultura empreendedora e sustentável assim como requalificar pessoas nos diversos elos das cadeias produtivas dos setores criativos isso aí significa muitas parcerias muitas parcerias para se alcançar esses objetivos apoiar a realização e ampliação de negócios difusão e comercialização de produtos e serviços dando mais visibilidade às empresas e organizações promovendo inovação e prospectando oportunidades e parceiros então é uma atitude extremamente proativa de ir atrás de buscar e articular setores da economia criativa e as esferas governo academia e financiadores para analisar e propor políticas transversais políticas públicas transversais sistêmicas e integradas que evitem desperdícios de recursos e potencializem a cultura e a criatividade como elementos de desenvolvimento local regional e nacional porque isso é uma questão que é fundamental a gente está vendo uma série de iniciativas uma série de vontades uma série de articulações e uma das questões fundamentais é a gente ter isso articulado em bloco para evitar repetição desgaste recursos jogados fora e sim a gente está bem articulado e montar um movimento que potencialize ao máximo tudo que a gente tem sobre a mesa podemos dizer assim bom nós temos atualmente porque a gente de fato começou o processo de associação a partir da assembleia formal de fundação que foi em final de janeiro então nós temos hoje associados 82 associados sendo que já totalmente formalizados são 42 e em processo de associação nós temos 40 organizações e o nosso perfil de associados são 65% de microempresas 19% de microempreendedores individuais 11% de empresas e 5% de organizações inclusive aí pontos de cultura e um canal de televisão um canal a cabo que é o canal Capibaribe que inclusive está aqui presente filmando aqui o evento bom aí qual é o perfil dos associados por setores nós temos na área de patrimônio duas organizações de expressão culturais 12 dividido ali artes visuais culturas populares e afro-brasileiras artes e espetáculos dança música teatro audiovisual e do livro da leitura e da literatura cinema e vídeo mídias impressas e publicações criações funcionais moda 5 design 2 arquitetura 1 arte digital 1 TI 7 gastronomia 1 assessoria consultoria comunicação e produção cultural 12 e produção de áudio 5 é importante destacar que a gente trabalha com essa conceituação que é dada pelo Ministério da Cultura porque isso já vai facilitando porque um dos grandes desafios hoje do ponto de vista do Governo Federal é a formação de índices indicadores culturais então é importante esses cadastramentos todos esses processos a gente está alinhado para poder dar mais visibilidade ao setor bom num levantamento parcial porque a gente a gente disse que tem só uma parte já formalizada e outras em processo de associação mas nós temos do ponto de vista de empregos diretos envolvendo essas empresas 407 empregos indiretos 496 com um faturamento em 2011 35 milhões e uma expectativa de se chegar a 190 milhões e a expectativa aí acompanhando o desenvolvimento de Pernambuco de crescer 35% no período de quatro anos existe uma movimentação de interesse de associados de compartilhar um espaço coletivo e então nós temos 46 associados já responderam já indicaram o interesse de virem estar coletivamente num espaço ocupando uma área de quase 3 mil metros quadrados valeu? bom aqui é um balanço de algumas ações e discussões e planejamentos que a gente andou fazendo de janeiro até agora o nosso planejamento estratégico ele tem dois digamos assim dois grandes eixos né um em relação às políticas às nossas ações e outro em relação à própria estruturação do Instituto Delta Zero então do ponto de vista desse planejamento claro as políticas públicas é uma questão prioritária é o empreendedorismo inovação e comercialização infraestrutura para inovação formação e serviço e aí o Porto o Porto Mídia vai ser um parceiro fundamental que já chega com uma grande estrutura já pronta articulação e cooperação e formação e do ponto de vista de estruturação em si do Delta Zero a questão da institucionalidade imagem territorialidade corporalidade a operação executiva do Instituto Delta Zero e a sustentabilidade e investimentos que sustentabilidade do Instituto e investimentos para essa sustentabilidade e que também o Delta Zero pode alavancar enquanto tal bom a gente está fazendo um processo de escutas né porque dentro desse grande complexidade do que é a economia criativa dentro dessa vamos dizer assim quantidade de iniciativas né e desse momento de definições porque é importante a gente se alinha também com o Ministério da Cultura no sentido de que é um conceito em construção no Brasil que se quer colocar uma digamos assim uma pitada brasileira dentro disso e do ponto de vista internacional inclusive o próprio conceito de economia criativa já marcha hoje para estar integrado a ideia de cidades criativas né já passa por um novo um novo marco mas então a gente tem feito algumas escutas e entre essas escutas nós começamos com o Silvio Meira que é cientista-chefe do CESA né onde ele ele ressaltou né a questão da formação de formadores já que é uma área muito nova a gente precisa gerar uma massa crítica que possa pensar que possa propor que possa estar atuando nos diversos nas diversas áreas da economia criativa e do ponto de vista aí do CESA ter metas claras ou do CESA desculpe do Instituto Delta Zero a gente tem metas claras e prazo Cláudio Marinho é outro grande parceiro que vem acompanhando também desde o início nós discutimos a questão da corporalidade do Instituto Delta Zero né e a questão da construção de uma nova centralidade e identidade específica para o Delta Zero e a necessidade de se ir para o digital né de fato as empresas da economia criativa né da economia e da cultura assimilarem de maneira de uma outra forma de maneira profunda a questão dos novos modelos de negócio e do momento de convergência digital das oportunidades que a tecnologia da informação da comunicação colocam sobre a mesa e na questão da corporalidade a gente vai e da nova centralidade a gente vai falar um pouco que passa para um espaço no Colégio Nóbrega Milton Botler do Instituto Pelopo da Silveira que trata da requalificação do centro expandido do Recife né então já que é uma ação é hoje que a economia criativa ela é articulada com a questão é da cidade do desenvolvimento da cidade das cidades criativas de espaços de territórios criativos a gente não podia deixar de conversar com Milton Botler que nos colocou o desafio da multiterritorialidade ou seja da gente não ter uma atuação restrita a uma área específica apesar de a gente ter um local digamos assim que seja o nosso centro irradiador mas que a gente trabalhe com diversos articulando territórios criativos e o papel que o Delta Zero pode jogar na requalificação é do espaço urbano que bate bastante com a conversa com o Cláudio Marinho com o Fred Almeida superintendente do IFAM a gente conversou sobre essa requalificação dos bens tombados do entorno dos bens tombados e parcerias para a dinamização dessas áreas porque é um grande desafio que se tem hoje e hoje a questão inclusive do PAC das cidades históricas e que aqui em Pernambuco tem uma tem uma repercussão grande ela coloca esse desafio da requalificação porque não adianta você simplesmente consertar um prédio você remodela um prédio antigo pinta fica bonitinho não ocupa daqui a pouco ele está acabado novamente então é um parceiro estratégico dentro disso aí vamos lá Silvana Meirelles que é diretora de memória e cultura da Fundação Joaquin Nabuco nós estamos acertamos é um termo de cooperação para formação técnica pesquisas e publicações Francisco Cunha que é um consultor é da TGI uma das grandes empresas consultorias aqui e do Instituto NTGI também do Observatório do Recife ele insiste que a questão da cidade criativa tem que ser colocada como pauta essencial nessas eleições com destaque para Recife e a gente coloca também destaque para Olinda e se coloca como parceiro nessa discussão porque sem isso não há solução para o desenvolvimento pleno e como nós queremos na nossa economia criativa José Castilho presidente da Associação Brasileira das Editoras Universitárias ele está nos dando uma consultoria sobre a internacionalização de conteúdo conteúdos editoriais ou seja como nossos autores e editoras vão também ocupar um espaço nesse mercado internacional e aí o gancho inclusive a Feira de Frankfurt já que existe um grande interesse pelo conteúdo criativo brasileiro e aí a Cláudia Leitão que é secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura a gente tem conversado vamos ter agora nova conversa com ela Tânia Bacelar que é uma grande técnica de planejamento a Luciane Gorgulho que é de planejamento que é da área de Economia Criativa do BNDES e Tadeu Alencar que era até há alguns dias atrás o chefe da Casa Civil mas pelo visto ele deve voltar ao posto de chefe da Casa Civil do Governo do Pernambuco eles estão aí na lista para nos próximos nas próximas três semanas a gente está cobrindo essa série aqui de escutas que isso ajuda a gente ter uma força uma conceituação sobre os caminhos e desafios colocados para o Delta Zero para uma instituição que tem essa peculiaridade e que é única no Brasil não existe mais nenhuma instituição no Brasil que tem essa característica de associação transversal de empreendedores da área da cultura os parceiros bom aí tem uma lista de parceiros esse powerpoint vai estar tanto no site daqui do encontro como também no site do Delta Zero mas é uma grande quantidade de parceiros que a gente vem discutindo então vamos aí pular dá para dar uma olhada aí e nós estamos trabalhando entre as nossas primeiras ações essa questão da corporalidade o projeto de sessão e reforma de espaço físico que nós estamos negociando do Colégio Nóbrega que pertence à Unicap Universidade Católica de Pernambuco estamos em processo avançado de negociação é um espaço de quase 4 mil metros quadrados e que joga dentro da perspectiva dessa nova centralidade de apoio à requalificação do centro expandido do Recife além de que o Colégio Nóbrega é um espaço que tem um significado simbólico e um sentimento muito grande em relação a ele na cidade pelo papel que o Colégio Nóbrega jogou a questão da internacionalização editorial que a gente está aí com a associação brasileira de editoras universitárias são 2 metros tem a Feira de Frankfurt e a Feira de Guadalajara fizemos um grande encontro regional aqui no Nordeste sobre isso com editoras e tem uma série de parceiros envolvidos o audiovisual é o fortalecimento das produtoras para a gente ocupar esse espaço de produção independente para a TV estamos em uma parceria com a Ancine e a Fundação Joaquinabuco relacionada a essa atividade além claro da Secretaria de Cultura do Estado uma série de seminários e oficinas também com uma série de parceiros voltado para a Copa Copa Cultura e Negócios Criativos a questão dos Recife e Olinda como cidades criativas colocando isso na pauta das eleições a questão da propriedade intelectual e modelos de negócios a gente acaba de acertar com o CESA uma primeira oficina na área de modelos de negócios e como forma de interação e de nós nos darmos a conhecer e também como esforço de aproximar o pessoal de TI do pessoal da cultura nós vamos estar promovendo agora em julho a primeira Petha Kutchenite o que é Petha Kutchenite isso aí vocês vão ver eu vou pegar o link no site mas é uma técnica que foi desenvolvida a partir do Japão uma grande rede internacional onde as pessoas em seis minutos elas mostram o que estão fazendo e tem uma dinâmica bem peculiar e sempre regada uma cervejinha que aqui para os nossos trópicos sempre soa e convia bora lá bom e a história da corporalidade é aquilo que eu falei em relação ao Colégio Nóbrega a área como é que se diz ela tem uma área de entre 3.500 e 4.000 metros quadrados bom aquilo que eu já falei e no entorno tem aluguéis que ainda são compatíveis com a realidade do setor cultural e criativo porque a gente está vivendo um problema grave do ponto de vista da especulação imobiliária mas tem a questão da requalificação do entorno dos bens tombados o Colégio Nóbrega fica no entorno do IFAM de uma área que é tombada então a gente é beneficiado nesse processo de requalificação do Nóbrega dessas possibilidades aí que a legislação permite e tem um dado-chave porque a gente já vai nascer digamos assim articulado com uma universidade com a Universidade Católica de Pernambuco com toda uma série de programas e que a gente já vai começar a discutir essas programações bom e aí voltando a encontro entre criadores produtores investidores e público vamos lá sim aí a estrutura de direção o Delta Zero é uma estrutura representativa de empresas e instituições então no Conselho Administrativo estão representantes da empresa Fundaground que é o G.B. Ramalho no Conselho Fiscal temos aí André Amota Produções a C.E. de Eventos e Gilberto Neto no Conselho Construtivo nós temos a Astronave Paulo André está aqui presente Paulo André dá um adeusinho aí para todo mundo ver quem é o canal Capibaribe está aqui o menino o Igor estava aqui mas não está agora deu uma saída eu acho o Centro de Atitudes André Stanford estava aqui deu uma saída bom o Hub Criativo que é o Edgar o Grão que é na área da comunicação o Grupo Paez o Sushi Rodrigo Sushi está ali a Refazenda a Magna também está aqui presente está ali atrás a Rec que é a grande produtora de audiovisual aqui de Pernambuco e a Vanguarda Criativa que é um escritório de co-work e produtora e eu na direção executiva o próximo é Jundice a Nós quem pode se filiar aquilo que a gente falou no início bom e no mais pode mudar aí que esses são os nossos contatos assim como é que é o processo quando a gente está em fase de complemento e filiação é que está faltando só complementar a questão do pagamento que a gente depois vai botar cartão online essa coisa mas a gente cobra porque isso é uma inclusive é psicanalítico tem que pagar para entrar no Delta Zero porque mostra um compromisso isso é uma ação de compromisso então as grandes a taxa de adesão é 100 reais para empresas e instituições de médio e grande porte e 50 reais para microempreendedores individuais e pequenas organizações do terceiro setor como pontos de cultura entre outros e na última página a página de contatos então assim de uma maneira bem rápida a gente está com o site era importante dar uma olhada no site no site inclusive a gente tem alguns importantes estudos sobre a questão da economia criativa inclusive aqui o Sunil vai apresentar hoje é tarde já está lá no site tem também que foi feito pela prefeitura do Recife recentemente tem um estudo que foi feito pelo próprio Delta Zero então já existe uma certa massa crítica de estudos feitos ao redor de Pernambuco e Recife que já estão lá no site porque a gente também não está começando do zero e são elementos fundamentais que são norteadores desse nosso espaço estamos aqui de parceria com o governo do estado para a gente e os empreendedores a gente tocar para frente esse grande desafio que nós temos juntos é isso para emendar eu queria chamar Chico Saboa presidente do Porto Digital obrigado bom dia a todos bom dia Edgar, Gilbertinho e aqueles que estão promovendo esse encontro fundamental aqui para a nossa cidade o Recife é um é um território especialmente generoso do ponto de vista da da criatividade e da tecnologia de informação e da mistura desses dois você tem um grande potencial de geração de riqueza é bom a gente não confundir criatividade com improviso o Brasil é um país do improviso a gente costuma dizer que é da criatividade eu não concordo muito com isso não mas vamos embora bom, eu vou falar um pouquinho sobre o approach do Porto Digital sobre essa questão da economia criativa muito rapidamente e falar um pouco do Porto Mídia que é uma iniciativa bem concreta que agora em outubro será inaugurada e eu falo um pouquinho sobre isso bom, a primeira questão que eu gosto de registrar para vocês é a nossa ignorância a respeito do que é economia criativa existe um economia criativa está na moda então ninguém quer ficar fora da moda então tudo é economia criativa as coisas que antigamente se davam no campo da produção cultural da promoção cultural viraram economia criativa e isso é um saco porque agora ninguém sabe mais o que diabo é economia criativa ninguém sabe mais o que é cultura ninguém sabe mais o que é coisa alguma se mistura tudo e com isso a gente começa a inventar números isso é a coisa mais assombrosa que a gente tem há uns anos atrás se falava em lugares como a Inglaterra como alguma coisa a Europa tem levado mais a sério isso em especial o Reino Unido mas nada que tenha passado de 8% do PIB e alguma coisa um pouco inferior a isso de geração de empregos aqui no Brasil tem pesquisas e eu boto todas as aspas nessas pesquisas que já falam que a economia do Brasil é 18% a FIJ andou com essa história e agora eu li semana passada 33% daqui a pouco tudo é economia criativa eu quero saber de onde essa gente está tirando isso vamos ter cuidado com essa história economia criativa não é o que as pessoas estão pensando tem quem bote turismo na economia criativa turismo não é economia criativa como não é economia criativa uma porção de atividades que mesmo estando no campo da cultura hoje são consideradas economia criativa e aí nós trabalhamos numa abordagem que associa o conceito da economia criativa a um fenômeno contemporâneo um fenômeno relativamente recente que tem não mais do que 20 anos começa em meados dos anos 90 que está associado ao fenômeno da internet está associado ao fenômeno da economia da informação com a explosão da microinformática nos anos 80 e com a explosão da internet nos anos 90 criou-se uma condição especial aonde a criação passa a ter um valor de mercado que não se tinha por razões que espero comentar muito rapidamente agora bom, eu faço essa ressalva porque realmente é preciso que a gente comece a ter um cuidado muito maior para não sair falando bobagem porque daqui a pouco a gente vai dizer que 50% da nossa economia é da economia criativa e bilhões são gerados e todos os empregos são da economia criativa e a gente tem que ter muito cuidado inclusive cuidado para identificar dentre aquelas atividades que marcadamente fazem parte do campo da economia criativa aquelas que são atividades criativas porque você tem uma série de atividades que são rotineiras que são básicas então um bom modelo matemático um bom modelo estatístico um bom modelo econométrico ajuda ajuda a gente a isolar dentro de uma certa cadeia aquelas atividades que são realmente criativas para a gente levar mais a sério no momento a gente está muito encantado com o modismo bom, para encarar essa questão acho que a gente tem que enfrentar duas vencer duas barreiras a primeira não vou nem considerar que é uma barreira porque é uma pré-condição a questão conceitual a primeira barreira é a questão do preconceito o preconceito que opõe a indústria criativa à indústria cultural a indústria cultural é alguma coisa que surge lá pelos anos 30 do século passado e ela foi extremamente impregnada da racionalidade da sociedade industrial a característica principal dessa primeira indústria da indústria cultural é que nela prevalecia a massificação de produtos culturais de muito baixa qualidade e a subordinação absoluta e completa do criador à lógica econômica e a lógica econômica mais rastaquera mais voraz a lógica econômica que independentemente da qualidade do conteúdo da liberdade criativa estava subordinada à geração de alguma riqueza extremamente concentrada nas mãos dos grandes distribuidores e aqui a gente fala muito claramente da indústria cinematográfica da indústria fonográfica que nos anos 30 para cá e da indústria editorial que dos anos 30 para cá realmente explodiram como a nossa formação vem desse referencial da primeira metade do século passado a nossa formação intelectual não é de se estranhar que ainda hoje a gente tenha a frente dos organismos públicos como gestores da cultura gestores da economia mesmo à frente das empresas pessoas que tem carregam esse travo carregam essa leitura preconceituosa essa leitura difícil de suportar hoje em dia essa leitura da indústria cultural hoje a indústria criativa não é a mesma coisa que a indústria cultural e muita gente tem esse receio a indústria criativa ao contrário da indústria cultural permite graças à internet ao poder assombroso da internet que permite com que as pessoas possam criar utilizando-se de suportes que são extremamente hoje amigáveis e baratos que são suportes digitais todo mundo tem um computador todo mundo tem estação em casa todo mundo grava o que quer firme o que quer está aí o fenômeno do instagram todo mundo virou fotógrafo de repente e está todo mundo curtindo é uma coisa bacana você enfim está lá esse troço foi vendido por um bilhão de reais uns dias desse aí alguém enxergou valor nesse negócio então esse fenômeno permite com que você tenha um olhar diferente hoje é possível a gente assegurar com clareza que a autonomia e a liberdade da criação não estão ameaçados no contexto da economia criativa a liberdade autoral a expressão livre da criação por parte do artista esta é completamente assegurada não é que se revoga o poder econômico não se revoga o poder econômico estou falando de economia criativa tem que ter economia no meio tem que ter contabilidade tem que ter resultado tem que ter mercado tem que ter análise isso é claro mas o receio o problema não estava na alocação na integração do produto da criação ao mercado estava na subordinação do criador no ato mesmo da criação a uma lógica de mercado isso era uma coisa muito evidente na indústria cultural do século passado primeira metade do século passado mas não me parece evidente agora então hoje eu acho que claramente é possível pensar que na economia criativa estão asseguradas a criação original a independência autoral a escala de consumo e a geração de valor são quatro atributos novos hoje absolutamente inexistentes no contexto da indústria cultural e eu falo a geração de valor não de maneira concentrada é possível através das experiências de criação e disseminação de consumo utilizando-se de suportes digitais em especial da internet é possível você gerar de maneira muito mais distribuída riqueza e emprego isso é algo que não aconteceu por exemplo vencer portanto essa barreira isso é um preconceito real nas formulações na formulação de políticas públicas ou nos discursos de alguns acadêmicos ou mesmo de pessoas que estão no mercado esse ranço permanece eu deixo aí para vocês pensarem um pouco o quanto a gente deve se desvencilhar e dar por 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 finda a hegemonia de adorno como sendo o grande pensador da cultura e mercado a segunda questão que a gente que eu gosto de passar para vocês que é algo que me preocupa e é uma barreira que a gente tem que vencer está associado a necessidade que a gente rompa com a cultura da cultura subsidiada nós somos viciados em editais nós somos dependentes do fluxo público de recursos associamos ao governo a responsabilidade atribuímos ao governo a culpa dos fracassos dos nossos negócios do mesmo modo como também amamos o governo quando ele de alguma maneira generosamente nos irriga ou irriga nossos negócios esses não são negócios são experiências são iniciativas ok é preciso que a gente ao romper com essa cultura da cultura subsidiada a gente diferencie pelo menos dois segmentos da cultura que tem que ter abordagens distintas nós temos sim necessidade de utilizar recursos públicos para apoiar e suportar certas expressões da cultura de um país expressões estas que são frágeis que são débeis e que carecem efetivamente de boas políticas públicas e recursos públicos para sustentá-las e mantê-las porque elas garantem a identidade nacional por outro lado nós temos uma série de expressões também culturais e da criação que sobrevivem absolutamente bem sob a lógica de mercado mas infelizmente a maior parte dos recursos públicos podem olhar na execução orçamentária olhem vocês isso aqui é um desafio é uma tarefa de casa vão para o SIAF e identifiquem o quanto vai para os pontos de cultura fundamental que sejam apoiados e o quanto vai para os mega eventos de Ivete Sangalo por exemplo esses não precisam do recurso público absolutamente e ao fazer desta maneira ao fazer insistentemente eventos públicos com artistas que tem mercado e que tem uma classe de consumo disposta a pagar nós atrofiamos o mercado nós estamos falando de economia criativa mas não estamos cuidando de estruturar o mercado então aqui na nossa cidade Recife a gente tem com muita frequência grandes eventos que são promovidos são eventos públicos abertos aqui no marco zero infernizando a vida da cidade infernizando a vida de quem trabalha nesse bairro enfim é isso aqui pago com o nosso dinheiro mas são pessoas que se cobrassem estariam falando para a mesma audiência e gerando recursos e com isso apoiando a estruturação de uma cadeia realmente produtiva de economia criativa produtores pessoas de montagem pessoas de som pessoas de palco mas a gente se recusa por isso que a gente é um mercado débil isso é uma é algo que vocês que estão no dia a dia nesse métier devem dar um basta devem dizer para esses caras isso não funciona nós temos dois segmentos aqui no Brasil que funcionam absolutamente são segmentos milionários onde se gera muita riqueza que são da música sertaneja e da música baiana essa do axé etc esses caras não precisam absolutamente de um centavo meu, seu e de quem quer que seja centavo público para vir cantar aqui no Marco Zero nós tivemos há dois meses aqui atrás em Recife para quem duvida que nós temos mercado consumidor nós tivemos numa única semana aliás num único fim de semana nós tivemos três eventos de muito alto nível aqui na cidade eu falo de quatro apresentações de Chico Buarque caríssimas ao qual as quais apresentações acorreram oito mil pessoas eu falo no mesmo momento do Abril para o Roque que só na abertura no primeiro dia você tinha quinze mil pagantes e falo principalmente do Paul McCartney que em duas apresentações nós tivemos cem mil pagantes então nós estamos falando em um único fim de semana Recife teve cento e cinquenta mil pessoas dispostas a pagar para consumir um bem cultural essa é a segunda barreira que eu acho que a gente tem que vencer se nós quisermos estruturar o nosso setor de economia criativa pelo lado do Porto Digital a gente vem fazendo aqui algumas coisas o Porto Digital recentemente ampliou o seu território e incorporou a área de Santo Amaro aquele quadrilátero que envolve a rua da Aurora a Vida na Norte Cruz Cabugá e Mário Mello e ampliou também o seu escopo e o Porto Digital então há cerca de um ano e pouco atrás e oficialmente por uma lei municipal há cerca de quatro meses e cinco seis meses atrás o Porto Digital também agora endereça o apoio à estruturação aqui na cidade do Recife de um cluster de economia criativa Recife tem toda capacidade de fazê-lo a escolha do Porto Digital não foi aleatória o Porto Digital muitos de vocês conhecem é um ambiente de referência na área de tecnologia da informação e a cidade do Recife é um espaço diferenciado do ponto de vista da criação artística em especial em algumas linguagens na expressão audiovisual nas artes figurativas enfim na música muito forte então considerando que o conceito da economia criativa que nós adotamos é um conceito diferente um pouco diferente do Ministério guarda similaridades mas tem algumas diferenças porque o Ministério não circunscreve ao contexto da economia da informação e no Porto Digital nós o fazemos com muita convicção para nós não existe economia criativa antes da década de 90 e nem tudo aquilo que hoje se diz economia criativa é no nosso entendimento nem de longe a economia criativa se não tiver uma associação clara entre tecnologia de informação e as artes criativas as expressões criativas individuais ou coletivas não teremos economia criativa isso é uma questão conceitual mas para um outro ponto de discussão de qualquer maneira a partir desse entendimento o Porto Digital concebe o Porto Mídia o Porto Mídia é um complexo o Porto Mídia se chama Centro de Empreendedorismo e Tecnologias da Economia Criativa isso é o Porto Mídia começamos com empreendedorismo porque estamos falando de Economia Criativa temos que endereçar essa questão o Porto Mídia no mesmo ambiente no mesmo prédio abriga quatro equipamentos um equipamento de capacitação auditório salas de reunião salas de treinamento com o objetivo de a gente poder melhorar a qualificação daquelas cadeias da economia criativa mais vigorosa da nossa cidade para que a gente possa então identificar a partir de pesquisa quais são as nossas limitações e concluir a formação completar a formação das pessoas de maneira que a gente possa ter aqui no mercado da nossa cidade pessoas qualificadas para para cumprirem com as funções completas dessa cadeia o segundo equipamento é uma incubadora de empresas essa endereça diretamente a questão do empreendedorismo nós inauguraremos agora em outubro a primeira incubadora de economia criativa aqui do nosso o nosso estado o edital sai semana que vem de hoje é 8 dia 21 vocês cobrem será publicado no website do Porto Digital o edital de seleção dos empreendimentos que vão concorrer a nossa as nossas a nossa incubadora um processo de incubação que durou um ano e meio utilizando o know-how que a gente já tem em outra incubadora que é a incubadora de tecnologia de informação e aí é claro o objetivo é gerar novos empreendimentos é gerar empreendimentos que já nasçam com a consciência nova do que é a economia criativa e não reproduzam os erros de quem está em uma zona de transição como todo mundo aqui está em uma zona de transição porque a gente vem de um contexto e está lidando com outro contexto então a ideia é fomentar a criação de novos empreendimentos criativos da economia criativa com pessoas novas com uma base conceitual absolutamente também nova de maneira que com isso a gente possa a cada 18 meses entre 10 e 20 empreendimentos sejam graduados e a gente assim se transforme em uma fábrica de criação de empresas da economia criativa o terceiro equipamento que funciona dentro do Porto Mídia que funcionará serão os laboratórios é um espaço de experimentação nós teremos estúdios e laboratórios na verdade são seis estúdios e laboratórios de design de interação de animação de finalização masterização de áudio vídeo a gente não vai precisar mais ir para São Paulo para finalizar nenhum VT nem finalizar um longa metragem porque teremos aqui uma screen test uma sala certificada com todos os equipamentos e condições para que a gente possa finalizar masterizar um áudio e um vídeo no padrão top esse é o terceiro equipamento esse equipamento serve obviamente tanto a quem está em treinamento no primeiro núcleo do Porto Mídia como também a quem está incubando seus negócios se utilizar desses laboratórios desses estúdios mas também serve ao mercado obviamente é uma estrutura pequena claro não tem escala de mercado mas aqueles profissionais que estão aqui que são produtores e que tem por ocasião necessidade de ter acesso a um equipamento mais sofisticado ou a um espaço de produção para finalizar alguma peça e que não tenha esse recurso na sua própria produtora poderá se utilizar dessa infraestrutura portanto serve não apenas a quem está incubado dentro do Porto Mídia ou a quem está em treinamento dentro do Porto Mídia mas também serve ao mercado e por último o quarto componente estruturante do Porto Mídia é um espaço de exibição é um showroom uma espécie de uma galeria de artes digitais que servirá como espaço para exibição e portanto interação e apreensão da percepção da audiência a respeito daquilo que é produzido seja dentro novamente dos programas de treinamento seja dentro das incubadoras ou mesmo as produtoras que estão a fazer algo e ao finalizarem dentro dos estúdios do Porto Mídia poderão exibir no que nós estamos chamando a galeria de artes digitais tem um quinto componente que integra o conceito do Porto Mídia que alimenta o resto de inteligência que é o observatório esse observatório ele trabalha três componentes trabalhará três componentes o observatório trabalhará o mapeamento das tendências tecnológicas portanto alimentará os atores todos de informações sobre o estado da arte do ponto de vista das tecnologias o segundo eixo do observatório endereça um benchmarking ou seja quais são as boas experiências quais são as boas práticas que estão acontecendo aqui no Brasil e o resto do mundo de maneira que a gente possa tomá-las como referência para nós e como exemplo e a terceira área de trabalho do nosso observatório endereça o movimento do mercado as questões típicas de negócio empresas que entram empresas que saem quem lucrou quem teve prejuízo quem comprou quem vendeu quem faliu enfim quem anexou quem se fundiu com quem etc etc portanto são quatro componentes internos estruturados no mesmo ambiente um quinto componente irrigando o conjunto que é o observatório isso é um pouco do que a gente está fazendo as reformas já começaram será aqui na rua do Apollo 181 é no prédio onde funciona hoje a sede do porto digital essas reformas serão concluídas ao final de setembro que é o período em que a gente anuncia os projetos vencedores para incubação de qualquer maneira o primeiro marco concreto do Porto Mídia se dará semana que vem com o lançamento do edital para incubação de negócios o público principal é obviamente o produtor isso é bom deixar claro o produtor é um elemento importantíssimo nessa cadeia nós não vamos estruturar um cluster de economia criativa se nós não tivermos produtores com a consciência do seu papel enquanto os principais agentes dessa economia o artista cria e cria do seu modo e continuará criando do seu modo são os produtores que conectam a criação artística ao mercado quem faz a ponte entre o criador e o mercado atualmente geralmente são as esposas dos artistas ou os maridos das artistas ou um ou um ou uma irmã ou um irmão ou um amigo generoso nós não vamos para lugar nenhum dessa forma quem tem que fazer isso profissionalmente cada vez melhor entendendo de resultados entendendo de negócios de matemática financeira saber descascar uma contabilidade saber de economia são produtores saber planejar saber formatar saber organizar saber fazer as coisas profissionalmente são produtores por isso nós entendemos que o público alvo principal da nossa incubadora sem restrição obviamente são produtores ou pessoas que aspiram a claro nada impedirá que um artista possa submeter um projeto eu apenas duvido que eles tenham o saco de passarem 18 meses num programa estruturado os artistas tem seu modo próprio de funcionar de rodar as coisas e é bom que continuem desse jeito o problema está em a gente qualificar melhor e aproveito aqui para fazer um comercial e terminando desculpa aí o tempo fazer um comercialzinho aqui de um projeto em parceria com o British Council aqui representada por Carla a Carla vai falar então eu vou posso falar Carla posso tirar vou tirar a novidade da boca de Carla é que a gente tem um convênio já firmado e Carla vai falar um pouco mais sobre isso mas é alguma coisa que tem tudo a ver com esse entendimento que eu acabei de falar do momento de empoderar tecnólogos e artistas na construção de cidades eu acho que nós economistas eu sou economista planejadores gestores públicos urbanistas arquitetos e engenheiros a gente deu uma grande contribuição mas nós fracassamos as cidades são um desastre as cidades colapsaram e talvez a gente tenha que dar um protagonismo a outros personagens que sempre ficaram à margem então a propósito tem um projeto que certamente a Carla vai falar chamado The Playable Cities e aí a gente trabalha a junção desses dois personagens muito especiais que são criadores e tecnólogos artistas e tecnólogos para construírem soluções para as cidades ao mesmo tempo esse programa que se inicia agora no segundo semestre desse ano e vai até o segundo ano que vem ele endereça muito fortemente a formação de produtores e eu deixo então para a Carla poder falar mas renova aqui a importância que estamos dando a esse elemento fundamental da cadeia produtiva da economia criativa que é o produtor e se por vezes ele não é percebido como elemento vital para nós sim ele é vital a ponto de eu afirmar para mim meu entendimento se não houver aqui uma boa massa crítica de produtores profissionalizados que entendam de economia não apenas de como organizar um evento nós não vamos avançar no nosso projeto de economia criativa o Porto Milho portanto está aí sendo oficialmente lançado na próxima semana e ficamos à disposição de vocês todos para que caso alguém queira entrar em contato conosco saber um pouco mais o que é que é isso e como vai rodar esse Porto Milho e o que está previsto para os próximos anos é um bocado de coisa bacana e a gente está sempre à disposição de vocês obrigado então Edgar bom agradecer a Chico Sabói e aproveitar que Chico já fez a introdução da fala de Carla Coxa vou chamá-la aqui Carla Coxa do Conselho Britânico não fica aí Chico eu sento ali para a gente encerrar essa abertura do Encontro Internacional Pernambuco Criativo Oi gente boa tarde boa tarde já bem obrigada pela participação de todos pela paciência em ficar até agora gostaria muito de parabenizar a organização do evento todos os atores envolvidos na implementação dessa ideia tão bacana e que é um dos primeiros passos no caminho bem interessante que Pernambuco tem seguido bem eu já fui apresentada sou Carla Costa sou gerente de projetos do British Council do Conselho Britânico sou também gerente nacional do programa de economia criativa do Conselho Britânico para quem não conhece o Conselho Britânico não é um consulado britânico nós somos uma instituição britânica para promoção de educação e cultura e relações culturais e educacionais entre o Reino Unido e no nosso caso o Brasil o British Council existe em mais de 100 cidades no mundo aqui no Brasil nós temos sede em Recife São Paulo Rio de Janeiro em Brasília nós temos um trabalho muito forte em quatro áreas que é esporte educação inglês e cultura e o nosso programa de economia criativa que é o que está dando suporte a essa atividade ao Pernambuco Criativo a esse encontro maravilhoso esse evento nossas atividades aqui está dentro do programa de economia criativa em economia criativa nós temos três áreas essenciais digamos assim de atuação o programa de economia criativa do Conselho Britânico é um programa global que é adaptado à realidade de cada país eu digo global porque é um programa que foi desenhado existem elementos que foram identificados e que são que são importantes em vários países então é um programa que está sendo implementado em vários países mas adaptado às necessidades de cada país também nós trabalhamos em três linhas de atuação que é uma trabalhar em políticas públicas conversando com ministérios com secretarias de cultura de desenvolvimento econômico em como estimular e como mapear e como colaborar com o desenvolvimento de uma estratégia de economia criativa para o país uma segunda é estímulo a relação de empreendedores de instituições criativas entre Brasil e Reino Unido e o terceiro é o empreendedorismo com relação a empreendedorismo eu tenho que falar na verdade de um prêmio que nós promovemos todos os anos ano passado nós abrimos para áreas de moda esse ano nós abrimos para três áreas moda design e mídia dentro de mídia a gente incorpora vários setores esse ano a gente está focando na área de comunicação online aplicativo gay aplicativos games e outros setores as inscrições para esse prêmio foram encerradas ontem então entre hoje e amanhã eu vou ter que trabalhar também na cela pré-seleção dos candidatos para uma entrevista qual é a premiação das pessoas que se candidataram para esse prêmio é passar uma semana no Reino Unido participando de capacitação treinamento com seus pares do Reino Unido e participação em um grande evento da sua área de atuação por exemplo a pessoa se candidata na área de moda vai participar da London Fashion Week além de conhecer expoentes da área de moda do Reino Unido que trabalhar com outros empreendedores dos outros países que participaram do projeto do programa eu não vou me estender muito eu sei o que eu quero deixar claro para Pernambuco é que a gente tem uma ideia de trabalhar muito forte com Pernambuco ano passado o Conselho Britânico o Reino Unido na verdade assinou um acordo de colaboração com Pernambuco a ideia é que em cultura com foco em economia criativa a ideia é que através desse acordo nós consigamos implementar estratégias e aproximar o Reino Unido do Brasil a gente sabe que o Reino Unido está um pouco na frente está bem na frente de vários países no que diz respeito a economia criativa porque é claro eles são o Reino Unido é uma região que começou a trabalhar isso muito antes de nós mas nós temos muito a dividir com o Reino Unido então tem várias instituições várias várias vários atores do Reino Unido que estão ansiosos por trabalhar com o Brasil e conhecer eu não digo eu tomo pra mim o que Chico disse não é só o jeitinho brasileiro de resolver as coisas mas é a criatividade em si é a maneira brasileira de não só resolver mas de criar então a gente vai desenvolver algo muito bacana nos próximos anos pra Pernambuco pro Brasil mas pra Pernambuco em si nós temos um plano que o Chico já adiantou que é um que chama Recife Playable City e é um programa que está sendo anunciado aqui em primeira mão a gente ainda tem que conversar algumas coisas mas vai abordar essa questão de capacitação treinamento de produtores estímulo a troca de experiências entre produtores pernabocanos e produtores britânicos de uma forma a dar sustentabilidade não só a elementos de negócios do setor criativo mas também favorecer o intercâmbio de ideias e o acesso a novos modelos a novas formas de realizar ações dentro da indústria criativa que o Reino Unido tem a oferecer e que nós também temos é um programa colaborativo então o que envolver de Pernambuco vai envolver do Reino Unido também e dentro desse contexto existe também um período de showcase vai ser um período de exibição realmente do que os produtores desenvolveram do que outros atores que vão estar envolvidos no programa desenvolveram e de seminários de troca de ideias vai ser um programa bem rico eu acho que nos próximos meses a gente vai estar anunciando o Porto Digital vai ser é o nosso principal parceiro e vai trabalhar em parceria em colaboração com a instituição britânica britânica que chama Watershed que fica em Bristol e Bristol é uma cidade muito parecida com o Recife o que tem de elementos de diversidade cultural e de tecnologia é muito parecida com o que nós temos aqui então eu acho que mais pra frente a gente vai ter muito a trabalhar eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui também receberam o nosso Toolkit duas publicações de economia criativa que foram comissionadas pelo Conselho Britânico de Londres e traduzidas para algumas línguas e distribuídas em vários países para quem não recebeu essa publicação ela está disponível online no nosso site então pode ser baixada sem problema nenhum mas eu não sei se a organização ainda tem aqui disponível bem é isso quem tiver quiser conhecer um pouco mais sobre o Conselho Britânico pode falar comigo eu gostaria de dizer que nós estamos escutando e em diálogo com diversas instituições aqui em Pernambuco Delta Zero Secretaria de Desenvolvimento Econômico Porto Digital e vários outros a ideia do British Council é trabalhar colaborativamente então tudo que a gente faz tem que ter a cara da região e dos parceiros obrigada bom gente vamos encerrar esse momento de abertura do encontro internacional Pernambuco Criativo daqui a pouco às duas horas vamos estaremos todos aqui novamente com o Mark Dave do Reino Unido que está aqui Sunil Tanca que está ali também já na frente Léo Falcão e Carol Dantas e Leonardo Brant que também está chegando beleza gente valeu vamos embora daqui a pouco estamos juntos de novo valeu